Você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10 Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só Velando está Nas tristezas, nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Bom, graças a Deus nós nos encontramos novamente juntos no nosso programa Escalando Montanhas E nesses dias, se Deus permitir, estaremos falando sobre algumas montanhas que querem nos impedir na caminhada Que nos dificultam a caminhada E se Deus permitir, nós estaremos falando sobre isso Assim que Deus abençoe a sua vida Que Deus abençoe a sua casa Seus negócios, seus afazeres Em nome de Jesus Hoje, nós vamos dar início a essas palavras Eu estava pensando que Provavelmente, nossas maiores dificuldades Encontradas na vida, no viver diário Elas não estão Em saber por que aconteceu isso Não Nossas maiores dificuldades estão Em não sabermos Como Fazer certas coisas Por exemplo Como resolver problemas Como enfrentar adversidades Como tratar com as pessoas Como tratar de assuntos difíceis Me parece que essa é a maior dificuldade nossa Como tratar da riqueza Como tratar da pobreza Como tratar das coisas Como enfrentar as coisas Olha, eu queria te dizer uma coisa Mais do que qualquer profissional Ou quaisquer profissionais A Bíblia É o livro dos livros Que nos ensina o como A gente pode passar por cima Na leitura e não observar Mas ela está mostrando Muitas coisas E aos poucos nós vamos percebendo Hoje vamos falar sobre Como enfrentar a morte Esse é um assunto Que toca em todo mundo Como enfrentar a morte Porque a morte Chega Para todos Velhos Crianças Alguns são abortados Jovens Batem com a moto aí Se arrebentam totalmente Morrem Batidas de carro Acidente de trabalho Enfermidades Muitas coisas Muitas coisas Muitas razões Levam a morte O maior problema É como enfrentar isso Algumas pessoas Quando estão enfrentando a morte Essas pessoas Essas pessoas Não conseguem Resolver isso Aquilo permanece Um assunto Que não foi solucionado Permanece aquela bola Fechada E ele quer abrir E não consegue Não destrincha aquilo E aquilo vira o foco Da sua vida Veja bem Uma mãe Que tem Três, quatro filhos Ou dois Só Não importa Mas tem alguns filhos E morre um Ela foca Sua existência Naquele morto E esquece os outros Esquece marido Esquece os filhos Há homens Que fazem isso Esquece a esposa Esquece os filhos Esquece o trabalho Não conseguem trabalhar Porque estão focados No morto Estão focados No morto E quando a gente Foca no morto A gente também Morre Porque nós somos Da vida E não da morte O diabo É da morte Nós não Nós somos da vida Tanto é que nós Não aceitamos a morte Não aceitamos Porque somos da vida Se não houvesse uma Explicação de Deus Nesse assunto Nós estaríamos todos Muito Passando só Tribulação Só tristeza Ainda bem que Deus Falou muito sobre esse assunto Esse assunto é importantíssimo Faz parte da vida A morte faz parte da vida Como enfrentar a morte Alguns enfrentam a morte Inventando saídas Assim bonitas Saídas Defendidas com ardor Até Saídas Agradáveis Eu não quero falar Claramente Mas Apenas citando isso Eu só apenas quero citar isso Alguns Acreditam Naquilo que querem acreditar E ficam felizes Com isso Não importando se aquilo é verdade ou não Estão felizes Com isso É uma maneira De enfrentar Não enfrentando a realidade Outros ficam desesperados E o desespero Atinge a sua alma De tal maneira Que alguns Se matam Eu me lembro de um caso Aquela mãe e aquele pai Viajavam para a capital Para tratar de uma criança Um filho Muito doente Pequeno De uns 3 anos Aproximadamente 4 E sempre doente Muito doente Um belo dia Na capital Eles foram para o hotel E dali foram para o hospital Mas Aquela criança Aquele dia não resistiu E ela faleceu Então Trouxeram Todas as coisas Para o saguão Do hotel Colocaram Um caixãozinho Pequeno A criancinha Dentro E aquela mãe Deu um beijinho Na face Do seu filhinho Morto Ela disse Querido Até daqui a pouco Ninguém Prestou atenção Até daqui a pouco Ela subiu No andar Que estavam hospedados Quinto ou sexto E de lá ela pulou Isso foi coisa Rápida Aquele homem Trouxe O corpo da esposa E o corpo do filhinho Dois caixões Olha Aquele homem Enfrentou uma enfermidade Na alma Tão grande Tão grave Que esses que tratam Da alma Das pessoas Disseram para ele Eu não tenho mais nada A fazer com você Eu Me declaro Incapaz Eu me declaro Incapaz Porque Veja Como que aquela mulher Enfrentou A morte do filho Se matando E o homem Ficou Extremamente Doente Nunca mais Se recuperou Porque é difícil Enfrentar A morte Como devemos Enfrentar A morte Isso aí Algumas coisas A gente pode Dizer sobre isso Eu anotei Algumas coisas Que eu quero Lembrar A você Alguns itens Como enfrentar A morte Primeiro Primeiro Sabendo Sabendo O que é que foi Que Deus Disse a respeito Sabendo O que Deus Disse a respeito Aquilo Porque se nós Eu estiver Estiver Espiritualmente Então eu Tenho Segurança Para enfrentar A morte Eu tenho Segurança Para enfrentar A morte Dos outros Eu sei Como dizia Paulo Ele dizia assim Eu sei Em quem tenho Crido E estou Bem certo De que ele É poderoso Para guardar O meu tesouro Até o dia final Eu sei Em quem tenho Crido Essas coisas Têm que estar Gravadas Indelevelmente Na nossa alma Conhecendo A Deus Hebreus 9 Diz assim Ao homem Está ordenado Morrer Uma única Vez Uma só Vez Vindo a seguir O juízo Portanto Nós temos que saber Que morreu Não há Nada Nesse intervalo Entre a morte E o juízo O julgamento Morre Já está Julgado Não há Intervalo Para alguma Coisa Para acontecer Alguma coisa Segue Após a morte Segue-se O juízo Você diz Mas o juízo Final Não veio ainda Exatamente Mas já está Determinado Já morre Já fica Determinado Não fica Acontecendo Algumas coisas Não fica Acontecendo Nada Já está Não Jamais Claro que não Absolutamente Agora Como enfrentar A morte Também Não é com Mera Resignação Mas Mas como A fé Mesmo Também 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 Vou morrer Essa resignação Não é Correta Parece que é Bonito Mas ela Não é Correta A resignação Correta É aquela Que procede De uma fé Ativa De uma fé Viva Que pode dizer Deus Louvado O nome Do Senhor Glória O teu nome Para todo Sempre Eternamente Porque quando Jesus Estava Na cruz Morrendo O pai Virou as costas Para ele Eu tenho Para mim Porque Deus Não disse Estou virando As costas Para você Por isso 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 Não é tão claro Mas eu tenho Para mim Pela compreensão Que eu tenho Da Bíblia Que quando Deus Virou as costas Não foi Simplesmente Para não Ver o seu filho Morrer É porque Deus Teria ficado Extremamente Irado E teria Destruído Pessoas Porque a morte Não é coisa Bonita De se ver Entretanto É uma coisa Que vai acontecer E é uma necessidade Mas bem-aventurado Quem não passar Pela segunda Morte Que é a separação De Deus Que é Quando a pessoa É lançada No fogo Do inferno A primeira morte Essa que acontece Com todos nós O corpo Isso aqui Vai ser recuperada Com a ressurreição Dos mortos Todos serão Ressuscitados Todos os corpos Que viveram na terra Voltarão a viver Com esse mesmo espírito Ou alma Que tem agora Entende? Todos Não haverá dois corpos Para uma mesma alma Ou um mesmo espírito Muito pelo contrário Aquele corpo Que foi sepultado Voltará A viver E quem morreu Com Jesus Ressuscitará Para a vida Eterna Por isso que eu te chamo Para vir a Jesus Quero fazer uma oração Deus Quão difícil É enfrentar a morte As lágrimas São incontroláveis O coração Dispara A fome Acaba Um abraço Apertado De um amigo É a melhor coisa Que existe Deus Mas a presença Do Espírito Santo Na nossa vida Nesse momento É incomparável Então eu quero pedir Que o Senhor nos abençoe Com esse conforto Com esse consolo E se alguém Está me ouvindo agora E já tem passado Por isso E tem se sentido Assim desconsolado Nesse momento Espírito Santo O Senhor Conforta Esse coração E aquele que está pensando Está chegando O meu momento Deus Que o teu consolo Seja Absolutamente Claro Nessa vida Nesse momento Em nome Do Senhor Jesus Amém Amém Assim Deus abençoe A sua vida Seus queridos E proteja a sua vida Sua casa Amém Você assistiu aqui No seu canal 10 Nossa programação religiosa Amanhã Estaremos de volta No mesmo horário Muito obrigado Pela sua audiência Pois o Deus da montanha É o mesmo do vale Não deixa Meu amigo Que se acha no vale